Olá pessoal do canal, aqui é Lucas Dias, na área. Hoje vamos visitar o Blue Man Park. Esse parque fica na cidade de Olambra, a cidade das flores. Eu dedico esse vídeo a todas as mulheres inscritas aqui no canal. É um dom de Deus. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.